Na cidade de Caratinga, a Polícia Militar apreendeu mais de 430 pedras de craque, maconha e outros objetos. Um homem de 21 anos é procurado. Segundo os militares, ele estaria usando a casa de parentes para guardar a droga. A Polícia Militar de Caratinga realizou uma nova intervenção, um desfavoritado do vício de drogas, no meio de denúncia, que é uma marchinha que o vício estava ocultando na casa de São Barbosa o material intorpecente destinado à comercialização de intorpecente. Durante as diligências, a equipe obteve sucesso na localização do material. Conforme podemos acompanhar, foram apreendidas 10 barras de substância semelhante à maconha, 431 microtubos de substância semelhante à cocaína, além de porção de substância semelhante à maconha, possivelmente seria preparada para o comércio, e os demais materiais comumente utilizados para o preparo desse material para a comercialização. O autor não foi capturado na ocasião e não foi localizado, não se fazia presente no local. O indivíduo possui 21 anos de idade, as diligências foram realizadas e ainda estão sendo realizadas na busca de localizar o indivíduo, e a Polícia Militar agradece novamente a população pela confiança nos passados e informações, e solicitamos que sejam feitas as denúncias do governo de 190 ou do 181, de forma totalmente anônima, contribuindo para o serviço da Polícia Militar. Legenda Adriana Zanotto